viva sempre sobre os olhos do bom pastor e você andará ileso pelas más pastagens aí está meus amigos esse conselho do Padre Pio que nos ensina como é que nós devemos viver a nossa vida nós vivemos no mundo perigoso no mundo de uma guerra invisível mas se os nossos olhos estiverem sempre voltados ao bom pastor através da oração nós poderemos conseguir graças maravilhosas do sagrado coração de Jesus pense nisso no dia de amanhã em nome da Pai da filha da do Espírito Santo e com esse ser o dado Jesus e Maria pode ser boa noite a todos oh 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 oh